E quando me perguntam se estou bem De o que estou E quando me perguntam de você Aí tudo mudou Eu já não fico bem A garganta seca É que a ferida ainda tá aberta Me dói ver Que ela seguiu a vida dela E tudo que vivemos ter ficado pra trás Parece que ela nem se lembra mais Ninguém sabe o quanto é difícil esconder toda essa puxa Dentro de um sorriso Quando vejo ela os meus olhos brilham Eu não tô bem Eu não tô nada a ver Ela não tá mais comigo Tô sofrendo amando sozinho Eu não tô bem Eu não tô nada a ver Ela não tá mais comigo E se me perguntam como eu estou Eu vou indo Eu vou indo Eu vou indo E dói ver Que ela seguiu a vida dela E tudo que vivemos ter ficado pra trás Parece que ela nem se lembra mais E ninguém sabe o quanto é difícil esconder toda essa puxa Dentro de um sorriso Dentro de um sorriso Quando vejo ela os meus olhos brilham Eu não tô bem Eu não tô bem Ela não tá mais comigo Tô sofrendo amando sozinho Eu não tô bem Eu não vou nada a ver Ela não tá mais comigo E se me perguntam como eu estou Eu não tô bem Eu não tô nada a ver Ela não tá mais comigo Tô sofrendo amando sozinho Eu não tô bem Eu não tô nada a ver Ela não tá mais comigo E se me perguntam como eu estou Eu vou indo 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 Obrigado, gente E aí